Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de matemática. E o nosso assunto de hoje é sequências. Mas o que é sequência? É todo o conjunto que colocamos em uma certa ordem. Pode ser figuras, objetos ou até mesmo números. Preparei uma para você. Observe só. Coração, coração, sol. Coração, coração. Qual será a próxima imagem? O sol. Vamos tentar novamente. Agora, com uma sequência de três elementos. A nuvem, a lua e o arco-íris. Observe a ordem. Nuvem, lua. Nuvem, arco-íris. Nuvem, lua. Qual será a próxima imagem? A nuvem. Muito bem! Para completar uma sequência, precisamos observar qual padrão foi estabelecido. Isso é, observar o que está acontecendo entre aqueles elementos. Vamos tentar com uma sequência numérica. Nessa sequência, estão faltando dois elementos. Iremos observar os elementos que nós já temos. Do um para o dois, aumentou um número. E do quatro para o cinco, também aumentou um número. Este é o padrão. Sempre aumentaremos um número. Você já percebeu quais os números estão faltando, não é mesmo? Isso mesmo! O três e o seis. Agora temos essa sequência completa. E o padrão foi sempre aumentar um. Vamos tentar com essa sequência. Temos o cinco, o dez e o quinze. E precisamos descobrir qual é o próximo número. Para isso, vamos observar qual foi o padrão estabelecido. Do cinco para o dez, aumentaram-se quantos números? Vou usar palitos para me ajudar nesta contagem. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cinco palitos. Então, aumentaram-se cinco números. Agora, do dez para o quinze, quantos números aumentaram? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Também foi cinco. Cinco números. Então, este é o padrão estabelecido. Para descobrir qual é o próximo número, tem que aumentar cinco ao número quinze. Quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vinte. Isso mesmo. O vinte completa a nossa sequência. É muito fácil, não é mesmo? Uma sequência de beijinhos para você e até a próxima aula.